Amar e Servir é o nome do mais novo quadro do programa Em Tuas Mãos, que pretende apresentar a história dos cristãos leigos e leigas que atuam nos mais variados serviços, movimentos, grupos, pastorais, na nossa Igreja Católica. Hoje, na estreia, vamos conhecer a história do Cristino Neto. Se dedicar à vida da Igreja não é uma tarefa fácil, tanto para os religiosos consagrados, quanto para os leigos. No caso do Fiel, por mais que precise encontrar disponibilidade para realizar esse serviço, em meio a tantos afazeres diários como estudo e trabalho, é de extrema importância e necessidade para o fortalecimento da evangelização. Cristino Neto sempre foi incentivado pela família a frequentar as missas dominicais, Mas foi depois de um tempo, já na sua juventude, que ele começou a desempenhar alguns papéis dentro da sua comunidade. Ele conta com mais detalhes sobre esse início. O meu iniciar na Igreja foi a partir dos 19 anos, que foi um amigo meu chamado Gabriel, Gabriel, que é meio que meu anjo da guarda, que sempre esteve comigo nas maiores dificuldades iniciais. E ele me levou para a Pastoral da Juventude, que é a PJ, que fica na Nossa Senhora de Fátima. E lá foi o início mesmo da minha caminhada, da minha jornada, que eu sempre tive esse contato com Cristo, com Deus, e ele me levou a essa caminhada. E eu fico muito feliz por ele ter me ajudado muito. A Pastoral da Juventude é uma ação evangelizadora da Igreja entre os jovens, onde os próprios são protagonistas de sua evangelização, assumindo-se evangelizadores de outros jovens. Cristino relata sobre sua atuação dentro dessa Pastoral. A atuação de Fátima é maravilhosa, os meninos são bem acolhedores. Eu gosto muito porque foi o meu primeiro campo inicial. É como se fosse a minha casinha mesmo, meu porto seguro lá, que eu sempre, nunca vou esquecer lá. Já tivemos missões natais, que a gente foi para outras casas no interior do estado, para levar o evangelho. Tivemos ações das crianças, tivemos também um bazar, que é para ajudar e tudo, no centro da cidade. Foi muito importante. Depois desse início, ele passou a se engajar ainda mais na igreja e a conhecer outras realidades. Uma delas foi vivenciando o EJC. O Encontro de Jovens com Cristo tem como objetivo principal evangelizar jovens de 18 a 30 anos e conduzi-los para sua verdadeira vocação de cristão. E ainda possibilita que o jovem encontre consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Cristino relata como foi a sua experiência com o encontro. Inicialmente, eu não conheci o EJC. Foi por forma da minha namorada, que eu conheci na paróquia São Cristóvão, que ela me levou ao EJC. E é um encontro maravilhoso. Eu recomendo a todos os jovens participarem desse EJC, porque muda a vida de muita gente, principalmente pessoas que estão precisando no momento, quer se conectar com Cristo, quer ter essa chama que Cristo tem com as novas pessoas. Após vivenciar o encontro, ele passou a se comprometer com outras funções, se doando cada dia mais. O jovem conta com uma ajuda atualmente no EJC de sua paróquia. Dentro do EJC, eu faço parte do Ministério de Música. Junto com os meninos, eu sempre toco aqui toda terça. Alguns dias, às vezes na terça. Aí também tem no grupo do EJC, que é no terça jovem, que a gente às vezes toca e tudo. E às vezes, quando tem domingo, que é a nossa missa jovem aqui na Paróquia São Cristóvão. Além de tudo isso, ele também serve na Fraternidade Católica O Caminho, na qual passou a conhecer a partir de um retiro espiritual que participou, chamado Resgata-me. A fraternidade é formada por consagrados, sacerdotes e leigos nos seus mais variados rostos e idades. E tem como carisma Jesus todo, todo de Jesus. Cristino relata como atua hoje dentro dessa comunidade. Eu faço parte do Ministério de Intercessão de lá. Quando as pessoas que ficam em frente a rezar para as pessoas, tem aquele carinho, aquele conforto. Como Nossa Senhora teve com Cristo, a gente tem com as nossas pessoas. O jovem que serve com seus dons em vários lugares e de diversas formas possíveis, revela de onde vem tanta motivação para seguir nessa caminhada. O que motiva a continuar é ver a alegria nas pessoas, ver o sorriso quando eu apresento as pessoas para Cristo, para Nossa Senhora. E às vezes Deus leva a gente como instrumento para ajudar novas pessoas. E é isso que me dá essa felicidade. Às vezes a pessoa no momento não está precisando, e às vezes Deus me leva outras pessoas como instrumento de vida no momento que ela está precisando. Ele comenta ainda qual foi a sua maior dificuldade durante todos esses anos de serviço a Deus e à Igreja Católica. A minha maior dificuldade foi na pandemia, porque realmente foi um momento que eu estava bem incluso mesmo, que eu não estava frequentando. E as pessoas que mais me ajudaram foi o Gabriel, foi a minha namorada Maria Clara, a gente está vendo com o meu amigo Black, os meninos, eles... É uma troca de ajuda ali, todo mundo sabe que quando a pessoa cai, a gente sempre tenta levantar, porque aqui é... traz aquela felicidade, a gente não pode desistir, mas a gente sempre tenta levantar o outro. Ao longo de sua caminhada, o jovem fez várias amizades, que o acompanharam e até serviram junto com ele. É o caso do Lucas, que há oito anos começou a construir uma amizade com o Cristino. Bom, conheci o Cristino mais ou menos dois anos atrás, um pouco antes da pandemia. A namorada dele serve na missão onde eu faço parte, que é o JAR, Jovens Adoradores do Rei. E a gente foi apresentado numa adoração, e a gente começou a ficar muito próximo. Infelizmente, logo em seguida veio a pandemia. A gente começou a ter mais contato por conta da pandemia, a gente se ligava bastante para conversar. Ele tinha uma sede muito grande das coisas da igreja, principalmente na interseção, e eu que sou o coordenador da interseção no JAR. Então ele vinha tirar muitas dúvidas, vinha conversar muito comigo. Então ele veio se interessar muito pela interseção, e eu acabei acompanhando ele nesse processo de iniciação de serviço. Quem também fala sobre a importância que o serviço realizado pelo Cristino tem é a sua amiga Bárbara, que também ajuda na paróquia São Cristóvão, no Ministério de Música, junto com ele. O serviço do Cristino na paróquia é muito importante. Além da gente vir para uma missa, dia de semana, que não tem assim, o público é grande para participar da celebração, mas as pessoas para servir, elas costumam ser sempre as mesmas. Então ele é muito importante nesse quesito de tocar o violão, mas também ele é muito importante como jovem, que a gente sabe as barreiras que os jovens enfrentam para ser igreja, para se reconhecer, a questão da representatividade. Muita gente acha a igreja morta, né? E a gente, como mais jovem, como equipe que serve, como quem canta, é JC, a gente mostra que existe sim uma vida jovem dentro da igreja, e ele é esse rosto, principalmente para os homens, os rapazes, que a gente sabe que a batalha é muito grande. E aí ele vem ser esse exemplo de homem jovem servindo na igreja. E é dessa forma que o jovem Cristino Neto demonstra o seu amor a Deus através do seu serviço à igreja. O meu Deus está grande e soberano...